Pessoal do grupo dos baixistas, olha que o Jean trouxe aqui pra mim, cara, pra testar. Olha que legal. Esse é o... como é que é o nome dele? HNS. Muito legal. Fala os detalhes do baixo aí antes da gente fazer som com ele. Então, esse aqui é o modelo homenagem, né, de Stamberg. Bacana, legal. Tão inspirado nele, no Stamberg, que eu sou um fã dele, eu acho que o cara é um gênio, né? Enfim, mas o corpo é de madeira, aí a gente fez ele pra testar algumas coisas, materiais diferentes e tal, e por exemplo, a escala é sintética. Legal. A escala é de madeira, o braço é de madeira e tal, aí a gente fez uma... Tá acabamento bonito aqui no braço, aqui atrás também? É, uma... experiências, né, de acabamento, de fosco. Aí tá com o nosso pé, com o Original Master 2EQ, e... e aí com o nosso captador, né, o JB4. E tem som pra caramba, velho. É 32 polegadas. Ah, é verdade. Eu falei que eu tô começando a acreditar cada vez menos em madeira. É madeira. Você tem que achar os sons nele aqui ainda e tal, apesar de eu estar familiarizado com o pré. Mas olha agora que legal. Ô, eu gostei pra caramba. Esse slap dele aqui. Aqui é mais... Mais magrinho, né? É, é verdade. E esse aqui ficou legal pra caramba. Alguém, cara? Cara, sensacional. E parece que você tá... Parece que eu tô segurando nada. Parece que eu tô nu. Livre, leve e solto. Legal demais. Parabéns, cara. Parabéns. Obrigado, Felipe. Obrigado, galera. Obrigado, galera.